Música Estamos de novo com essa nova barra Tipo Pantera, a gente mostra garros Chega só nosso, do andamento, mano, lamento Mas cumprimento, aumento, muita rima Nunca faço batamento a pimento Tipo estou a fazer, tipo estou a fazer Tipo estou a fazer, tipo estou a fazer Arroz com mojo Essa massa é para distribuir para as niggas Que não tem muita massa Nossa massa é tipo aço, é difícil destruir Porque quando agarramos é muito difícil De ninguém escolar, eu nunca ria Fala muito, mas acho que tenho que falar Porque essas barras que vocês estão alucinando Tem ferramentas Muita massa não conquista E capricis por a vista Muito menos entrevista Sempre não havia amigas conha negas Habilidade amigas conha gente Muita massa é si que é fã É para sucesso no food mercado Chega na beat, no estilo é rao Muita massa é muita massa Muita massa é muita massa Essa niggas não tem massa Muita massa é muita massa Saio da casa, procuro da massa Nasci na merda, mas vou sair dessa Eu acordo cedinho, meto o pé na estrada Essa massa que não alcança Vou lutar todo dia sem descansa Eu faço habilidade, fora da idade Entro no rap com criatividade Também na regra e na humildade Muito bem focado com capacidade Eu luto com responsabilidade Muita massa é muita caça Muita graça é muita aliança Nosso sono, vossos ouvidos amigas Vossa ganância mergulha numa folgança Conquistaremos essa taça A gente nunca pensa em guardar rancor Eras pensei que é muito em outra cor Temos muita massa e temos amor Temos contrato de um editor Ei, meus niggas, somos vosso palhador Oh yeah, yeah, yeah Novo sumário, sou professor Oh yeah, yeah, yeah Muita massa é muita massa 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 Eu sou ninguém que você matou